Gente, a partir de hoje, tá aqui embaixo o site pra comprar ingresso, pra visitar o set de gravação da história do Dragão Gente, assim, gostaria de dizer que eu estou muito ferrado, porque eu viajo amanhã, mas estou saindo agora e eu não fiz minha mala Então, vou fazer mala quando eu chegar, e eu devo ter uns 5 minutos pra fazer a mala, na verdade, nossa, olha, parece que meu nariz está descascando Mas amanhã tem Lollapalooza, estou muito ansioso, eu já escolhi quem que eu vou assistir de show Eu vou ver Zid, eu vou ver 21 Pilots, vou ver Cascade, tem uma galera, né, não sei, eu montei lá no aplicativo Vocês vão acompanhar por isso